Meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo, vamos falar de um produto aqui muito legal que tem tempo que eu tô querendo comprar, que é um patinete elétrico, e eu comprei, já andei bastante, e agora vamos fazer aqui um review completo pra vocês conhecerem melhor o Foston S09 Pro, então bora lá. Como sempre, pessoal, procuro o melhor custo-benefício, então esse patinete foi o modelo que eu cheguei. Hoje em dia tem muitos modelos, tem da própria Foston, tem de outras marcas menos conhecidas, e tem da Xiaomi, tem vários, mas o S09 Pro, que tem um preço ali acessível e tem uns benefícios bem interessantes. Hoje ele tá custando aí na faixa mais ou menos de R$3.000, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas tá nessa média, e como eu falei, tem patinetes, são bem mais caros do que isso, tem patinetes mais baratos, só que os mais baratos eu não aconselho, porque já vai perder aí muito na qualidade, e também na potência, na autonomia, etc. Começando pela construção, ele é feito de alumínio e umas partes de borracha também, pesa 12 quilos e é muito fácil de transportar, porque ele dobra, então você carrega ele com uma mão, coloca debaixo de uma cama ali, no seu escritório, no cantinho, então esse fato dele dobrar deixa ele bem interessante, eu achei ele bem bonito também, que ele é um cinza ali com os detalhes em vermelho. Sempre lembrando que todos os links ficam na descrição desse vídeo, no caso, esse patinete eu comprei lá no Mercado Livre, mas o link certinho tá na descrição. A potência dele é 350 watts, esse não é muito, porque eu tenho patinete de 500, mas também não é pouco, porque tem patinete que tem menos, né? O modelo anterior mesmo, que é o 08, tinha menos potência, então aí vai mudar a velocidade. Esse chega a 25 km por hora, eu achei uma velocidade boa, tá? Assim, na hora que você tá ali, no máximo, você sente ali realmente o vento no rosto, e acima disso, sei lá, já tem que usar um capacete, que já pode ficar até perigoso. Então, ali no painel digital que ele tem, você vai escolher os modos, né? No modo esporte, ele chega até 25, no modo normal, ele chega até 20 por hora, e no modo econômico, até 10 por hora. A autonomia dele é um dos pontos fortes, porque ele pode chegar a 35 km, mas, pessoal, isso varia bastante. Lógico, né? Primeiro, pelo seu peso. Se você pesa 100 kg ou mais, ele vai até 120 kg que ele aguenta, né? Então, a autonomia vai ser menor, porque vai carregar um peso maior, vai forçar mais o motor. E também, se sua cidade tiver algumas ladeirinhas, né? Tinha umas ladeiras, de vez em quando ele vai forçar um pouco mais o motor, então, pode diminuir aí essa quilometragem. Mas, se sua cidade for plana, e se você pesar aí, né? Até uns 80 kg, provavelmente, você vai chegar nesses 35 km. O que é muita coisa, pessoal. Aqui, como minha cidade não é tão grande, dá pra me ver na rodoviária da cidade voltar de patinete, se eu quiser, com essa autonomia. Então, isso é bem legal, e eu sei que muita gente usa pra trabalhar, tá? E muita gente trocou o carro pelo patinete. Então, se você não trabalha tão longe, né? E se você tem ali uma ciclovia, ou se não for um trânsito ali tão perigoso, tem gente que realmente usa o patinete pra trabalhar, e aí o gasto com gasolina vai pra zero, né? Isso também você não pega mais trânsito, enfim. Você vai gastar só com energia ali, bem pouquinho. A bateria tem 10.400 mAh e vai se carregar totalmente em umas 4 horas, mais ou menos. Vem um carregador, uma fonte, né? Normal, que você vai ligar na tomada e vai deixar ele lá carregando. E lá no visor, claro, que mostra a bateria certinho. O visor também mostra quando você entra ele no piloto automático, porque sim, ele tem... Quando você tá ali acelerando, né? Ele tem um botãozinho que você joga pra baixo e ele vai acelerar. Se você ficar, se não me engano, acho que é um minuto, na mesma aceleração, ele solta um apito e aparece uma mensagenzinha que ele vai manter aquela velocidade. Então ele mantém ali aquela velocidade de cruzeiro, né? Que chama. Isso é bem legal, eu descobri mesmo usando. E eu achei bem interessante ali, principalmente pra quem vai percorrer percursos mais longos. E já falando também do freio, pessoal, que fica ali na parte esquerda, né? Como se fosse uma bicicleta ali, é o freio traseiro a disco. Então é um freio muito bom, você não pode nem apertar muito, porque senão ele vai frear ali de uma vez. Ele também tem um aplicativo em que lá você vai ver aí a quantidade de quilômetros que você já andou. Então, sei lá, se você for comprar um usado ou vender um usado, ele mostra toda a quilometragem rodada pelo patinete. Lá você também pode travar seu patinete. Então, sei lá, você perdeu ele, alguma coisa assim, você vai travar, apesar que dá pra carregar, né? Mas ele não vai ligar, né? Não vai girar. Outra coisa legal também é que ele já tem a lanterna. E é uma lanterna bem forte, eu já andei de noite com ele, achei bem legal. A lanterna ajuda bastante. Aí uma dica que eles dão, é pra você manter esse patinete, é você não guardar ele sem bateria. Porque isso pode estragar a bateria. Então, sei lá, tá quase acabando a bateria, você vai guardar ele pra ficar alguns dias sem usar, não é bom. Então, você enche a bateria dele pra você guardar. Aí tem um ponto negativo nele, que é o paralama traseiro, que com algumas pessoas ele quebra. Principalmente quando você passa em um buraco, alguma coisa assim. Então o pessoal fala que ele é fraco. Então tem gente que adapta ele a alguma coisa pra deixar ele mais reforçado, ou acaba tendo que comprar outro. O meu não deu nada, mas eu não andei tanto assim ainda. E outro detalhe também que o pessoal reclama é que ele não é a prova d'água, pessoal. Então não pode passar de forma alguma dentro de poça d'água. Nada. Choveu, pessoal. Guarda o patinete porque não é indicado. Tem vídeos no YouTube do pessoal ensinando a selar ele. Que aí deixa ele mais seladinho pra evitar qualquer tipo de problema com água. Mas no mais é isso, pessoal. Eu gostei bastante. É muito divertido. Sei lá, às vezes você tá dentro de casa ali o dia todo, você pega o patinete, vai dar uma volta. E é um vento no rosto assim mesmo, tipo uma moto, sabe? Ou uma bicicleta. Mas sim, você chega bem rápido, né? Você coloca ali a velocidade máxima, você sente aquele vento assim no rosto, uma liberdade legal. Aqui no caso, eu moro perto do lago, né? Então você vai ali na beira do lago, com patinete, faz um exercício. É bem gostoso, bem divertido. É isso no meu caso, né? Eu sei que tem muita gente que compra também pra andar com os filhos, porque eles acham também bem divertido. E você tá usando só energia, né? Você vai usar a energia da sua casa, vai fazer pouquíssima diferença no mês. E você vai se locomover, né? Como eu falei, se eu quiser ir pra rodoviária e voltar no patinete, dá pra me ir tranquilamente. Aconselho, se você for pegar distâncias maiores, né? Compre aquele capacetezinho, né? Porque, vocês sabem, segurança em primeiro lugar. Agora, comenta aí, pessoal, o que vocês acharam desse patinete. É o melhor custo-benefício que existe, tá? Se aparecer um outro, compro pra fazer vídeo pra vocês, mas hoje é esse, pessoal. Tem uns que chegam a 40 km por hora, só que já são aqueles mais brutões. Já não é nem muito minha praia. Minha praia é esse aí, que dá pra você fazer umas curtas distâncias, dá pra você trabalhar. E também pra lazer, né? E tem um preço ali também interessante, né? Por tudo que ele entrega. E lembrando sempre, link na descrição lá do Mercado Livre, que vai chegar rápido, com garantia. E lá você vai conseguir ver também as avaliações, pessoal. Esse patinete é super elogiado. As únicas coisas que você encontra dele, como eu falei, é só o paralama, que às vezes pode quebrar. E só, pessoal. Mas ele é extremamente elogiado. Vale a pena demais. E comenta aí, pessoal. Você pretende ter um patinete elétrico? Você acha legal? Você não acha legal? Comenta aí. Deixa um like, pessoal. E compartilha esse vídeo com algum amigo seu que tá procurando um patinete elétrico. Se inscreve no canal e tchau.